Vanessa! Mamãe! Vanessa! Como está? Preocupada. Disse pro Mr. Williams que eu vinha pra cá? Claro! Eu não só disse, como consegui que ele se hospede aqui em casa. Pra que se sinta à vontade e assim diminua a raiva dele. Tá, tá bom. Você fez bem. E também disse pra Georgia preparar um quarto pro Rogério e na área de serviço outro para o Hugo. Não, mamãe. O Rogério não vem. Mas como ele não vem? Mas que tipo de irresponsável é esse homem? O Rogério não é nenhum irresponsável, senhora. Ele teve que fazer uma viagem. Mas eu vim representá-lo. Quem é você? Sou a esposa do Rogério Monteiro. O quê? Você? É você? Isso mesmo, sou eu. Eu sou a irmã da Vanessa. Você é a filha bastarda do meu marido. Mas você enlouqueceu, Vanessa. Mãe. Essa mulher não pode entrar aqui. Senhora. Ela não vale nada. Não pode falar. Não pode me bater. Sai da minha casa. Senhora, não pode me bater. Tira a mão de mim. Toca. Para. Estou dizendo pra você sair. Solta. Não encosta mais em mim. Para, fica calma. Foi necessário que a Ana Paula viesse. Como você pode trazer essa mulher pra minha casa? Escuta aqui. Eu vim aqui por um assunto de trabalho. A culpa não é minha se hospedou o Mr. Williams aqui. Mas pode deixar que quando a reunião terminar, eu vou embora. Nada disso. Mãe. Você vai agora. Você vai sair agora mesmo da minha casa, maldita bastarda. Me solta. Não é culpa minha ser uma bastarda. E quer saber, eu tenho muito orgulho dos pais que eu tive. Mãe. Não. Não, mas aquela maldita rouba o meu marido. Ela rouba o meu marido. Aquela maldita. Cala boca. Procura se controlar, por favor. Até terminar a reunião, amor. Vanessa. Vanessa, olha. Qual é o problema da sua mãe? Ah, Mr. Williams, como está? Mal. Decepcionado. E muito aborrecido.